Oi moçada vocês tá bom gente hoje nós vamos fazer mais uma receita aqui nós vamos fazer aqui um tutu de jiló vocês pensam que tinha tutu só de feijão né nós faz de jiló também então eu vou mostrar para vocês hoje aqui como a gente faz tutu de jiló aqui na roça e o primeiro passo é bem simples a gente vai pegar aqui uma vasilha com água vai descascar esse jiló e vai picar ele dentro dessa vasilha com água isso vai ajudar o jiló não escurecer e para quem não gosta tanto do sabor amargo do jiló tira um pouquinho também então a gente vai começar a descascar nosso jiló aqui e esse jiló aqui não tá muito grande né porque recentemente teve uma geada aqui na nossa região e deu uma uma queimada né nos pés de jiló nas plantações de jiló que tinha aqui então ainda não se recuperaram totalmente né as plantações de jiló então a gente descascou o nosso jiló aqui agora a gente vai ficar aí em rodelinhas né aqui dentro da água e agora a gente vai fazer né esse processo aqui com todo o nosso jiló pessoal então terminei de picar nosso jiló aqui eu esqueci de falar no começo para vocês a gente utilizou meio quilo de jiló aqui para fazer essa receita a gente ficou em rodelinha aqui mas isso aqui não faz muita diferença não vocês podem ficar do jeito que vocês quiserem e agora a gente vai lá para a pia para enxaguar esse jiló moçada então vamos enxaguar nosso jiló aqui aqui como eu falei para vocês se vocês não gostarem tanto do sabor mais amargo vocês podem deixar ele de molho aqui por uns 10 minutos aí depois vocês enxaguem o jiló coloquem água de novo deixa de molho por mais uns 10 minutos e depois vocês enxaguem pela última vez aqui como a gente não importa tanto com sabor amargo a gente vai só retirar a água dele aqui e ele já vai estar pronto para a gente cozinhar então enxaguem o nosso jiló aqui e agora a gente vai deixar reservado e a gente vai passar lá para o fogão para gente dar continuidade na nossa receita moçada então aqui agora a gente vai começar refogando alguns ingredientes a gente vai levar uma panela ao fogo e a gente vai colocar aqui três colheres de sopa né de banha de porco ou de óleo no meu caso aqui eu tô utilizando a banha de porco e agora a gente vai tá colocando aqui ó meia cebola picadinha para dar uma refogada a gente vai refogar ela aqui até ela começar a dar uma murchada então aqui pessoal nossa cebola já deu uma buscadinha e agora a gente vai acrescentar aqui para refogar também dois dentes de alho amassados ou picadinho fica a critério de vocês e a gente vai refogar aqui um pouquinho também esse alho junto com a cebola o nosso alho já deu uma fritadinha aqui e agora a gente vai colocar aqui um pouco de carne moída né para acompanhar aqui a nossa receita eu vou utilizar aqui mais ou menos 200 gramas de carne moída essa carne moída aqui é uma carne moída de porco aqui se o pessoal quiser também gostar pode estar colocando no lugar da carne moída bacon calapresa qualquer um dos dois vai ficar muito bom e pode estar colocando carne moída bovina também não tem nenhum problema a gente vai dar mais uma refogadinha aqui na carne junto com a cebola e o alho né lembrando que essa carne moída já estava cozida né quando eu coloquei pessoal então refoguei a carne moída aqui junto com a cebola e o alho aqui por mais ou menos um minutinho e agora a gente vai acrescentar o giro que a gente cortou e agora a gente vai refogar esse giro aqui junto com os outros ingredientes por mais ou menos uns três minutos moçada então já passou aqui três minutos que o nosso giro tá refogando aqui e agora a gente vai colocar água aqui nessa vabilha para ele cozinhar e aqui a quantidade de água pode ser até começar a cobrir o giro mas não exagera não hein desse jeito aqui tá bom pessoal vê aqui ó tá começando a cobrir o giro mas não tem excesso de água então aqui agora gente a gente vai tampar essa panela e deixar isso aqui cozinhar até o giro estiver quase derretendo então quando chegar nesse ponto eu volto para mostrar para vocês vamos fazer isso pessoal então aqui o nosso giro já cozinhou e já tá no ponto qual que é o ponto aqui que a gente tem que deixar é quando ele ficar bem macinho mesmo qualquer coisinha que a gente faz ó quebra o giro tá vendo se a gente quisesse amassar ele aqui ó ele amassaria facilmente então olha para vocês verem aqui ó como que tá macinho aqui o nosso giro então agora a gente vai dar prosseguimento na receita agora a gente vai acrescentar aqui três ovos como que a gente vai acrescentar esses ovos aqui a gente vai quebrar os ovos aqui dentro de um recipiente e vai acrescentar aqui no nosso giro tem gente que não gosta dessa forma acho um pouco nojento mas no final das contas não dá diferença então a melhor forma da gente colocar o ovo aqui no nosso giro é dessa forma então eu vou quebrar os outros dois aqui para a gente dar prosseguimento na receita então aqui coloquei os três ovos e agora a gente vai mexer mais um pouco aqui para esses ovos cozinhar pessoal vê aqui que ele cozinha bem rapidinho né que a gente esparra mesmo aqui né agora a gente vai colocar aqui na nossa receita um pouquinho de cheiro verde esse cheiro verde ele é a gosto pessoal pode colocar e se não gostar também deixa sem então aqui um pouquinho de cheiro verde cebovinha e salsinha eu tô utilizando e vamos mexer mais um pouquinho pessoal vai notando aqui que a medida que a gente vai mexendo o jivó ele vai esquinicando né ele vai ganhando a aparência de tutu mesmo ele vai ficando bem quebradinho e agora aqui pessoal para gente finalizar nossa receita pessoal vê que tá bem aguado o que que a gente vai colocar aqui para virar tutu farinha a gente vai colocar aqui farinha de mandioca eu vou começar colocando aqui eu vou começar aqui com um copo americano e a gente vai colocando aos poucos a gente vai dando uma espalhada assim e vai mexendo a gente não pode colocar tudo de uma vez se não essa farinha ela impelota a gente vai colocando aos poucos e vai mexendo até ficar da consistência que a gente quer na consistência de tutu então coloquei um pouco aqui mexendo e agora a gente pode colocar mais um pouco de farinha o pessoal joga a farinha bem espalhadinha assim ó para não ter perigo dela empelotar o pessoal vê aqui que ele vai engrossando e a gente pode colocar mais farinha ainda e esse ponto aqui ele vai ser de acordo né com o que vocês gostam né vocês vão colocando a farinha aí e vão vendo né o ponto que vocês mais agradam eu vou mostrar para vocês aqui o ponto que eu gosto pessoal vê aqui que ele já tá ficando com a consistência de tutu mesmo só mais um pouquinho de farinha já tá bom aqui pessoal para mim esse ponto aqui ó já tá bom mas esse é critério de vocês vocês vão colocando a farinha aí aos poucos e vão vendo o que vocês gostam eu coloquei aqui ó um pouco mais de meio copo americano de farinha de mandioca e agora a gente vai acertar o sal porque que a carne moída que a gente usou já tinha um pouquinho de sal se vocês forem utilizar bacon calabresa vai ter um pouco de sal também então eu gosto de deixar para colocar o sal no final aqui para a gente não errar e o sal aqui agora a gente vai colocando também sal a gosto né e vai provando até chegar no ponto que o paladar da gente agrada mais então a gente vai colocando sal e vai provando aqui eu já vou até desligar o fogo aqui e já vou terminar de acertar o sal com fogo desligado e ainda posso colocar mais um pouco de sal vamos provar para ver como que ficou agora e agora tá pronto o nosso tutu de jivó olha para vocês ver aqui que belezura que fica eu vou colocar uma vavilha para a gente servir aqui e eu volto com vocês moçada então tá aqui ó nosso tutu de jivó olha que beleza que ficou e aqui para a gente dar uma enfeitadinha no prato né vou colocar um pouquinho de salsinha aqui no meio dele aqui e vou colocar aqui alguns tomatinhos cereja né que a gente colheu ali na nossa horta se o pessoal quiser uma coisa que fica bom aqui também são ovos né ovos cozidos o pessoal coloca e parte ou se não torresmo também o pessoal colocar aqui um pouquinho de torresmo frito fica bem bacana também então aqui mais só para dar uma corzinha né no nosso prato tá pronto aqui o nosso tutu de jivó é um prato bem saboroso aí quem gosta de jivó vai apreciar bastante vocês podem fazer que vocês não vão se arrepender olha para o pessoal ver aqui ó como que ele fica num aspecto bacana então aqui agora é só a gente aproveitar essa delícia né então pessoal o que a gente tinha para passar para vocês hoje era isso espero que vocês tenham gostado do vídeo grande abraço e até a próxima